Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Aifes é a inspeção balosa na Befam, Osamian e Capital Dili. O objetivo é a inspeção na Befam, Autoridade de Inspeção, Fiscalização, Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar, Instituto Público, Ralo Ney, Atoratene, Carta Licença, Negócio, Cada Estabelecimento, Nohalo Controlo, Bapeso, Grama, Rússia, Osamian, Ney, Becomercialize, Estabelecimento, Sira. E a inspeção na Befam socializa a informação para o negociante, Osamian, Sira, Atoratene, Estabelece, Lábel, Quantidade, Peso, Grama, Cada Osamian, Nuneja, Fácil, Comprador, Sira, Atoratene, Grama, Rússia, Osamian, Benjira, Atososa. Atoratene, Carta Licença, Econômica, Osamian, Nuneja, Peso, Maka, Aas, Dune, E, Dane, Precisa, Usi, Aifaz, Precisa, Atene, Osamian, Sira, Nuneja, Quantidade, Nomeos, Qualidade. Atoratene, Carta Licença, Osamian, Sira, Nuneja, Atoratene, Carta Licença, Atividade, Econômica, Sanitária, Alimentar, Instituto Público Hálo, Inspeção para Makanesan, Audean Colmera no Campo Alor. Felicitas, vós, Zéme dos Santos, Siemen. 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 Obrigado.